E hoje nós temos presenças ilustres no Sesc Registro, eu vou falar minimamente sobre elas, na realidade eu vou soltar os nomes, se é que precisa, mas eu vou deixar que elas se apresentem e iniciem essa conversa com a gente. Então, Beth, Vanessa, obrigado por tê-las aqui no Sesc Registro, é realmente uma honra, é um prazer imensurável, como eu falei com vocês antes, era muito legal, acordar de madrugada, assistir as Paralimpíadas lá em Tóquio e agora estar com vocês aqui é maravilhoso e muito obrigado mesmo, tá? E a gente pode iniciar, não sei quem quer começar a falar um pouquinho sobre si e a gente já começa a trocar essa ideia já. Então, com vergonha, vamos começar com a Vanessa, que é a mais falante. Verdade. Oi, gente, eu sou a Vanessa Cristina, tenho 34 anos, aos 24 anos eu sofri um acidente de moto, onde eu estava indo trabalhar e eu tive a amputação da perna e com oito meses de lesão, um professor de educação física me encontrou no ponto de ônibus, onde ele me falou sobre esporte adaptado, mas logo no início eu fiquei com medo porque eu estava no ponto, sozinha, uma mulher e para um homem de moto, então eu pensei que eu ia ser assaltada, mas graças a Deus era um professor de educação física, era o professor Miro lá de Santos e ele me falou sobre esporte adaptado, eu fui conhecer, comecei a aprender a andar de cadeira de rodas lá na equipe, no projeto Fast Wheels Kids, que é de crianças com deficiência e sem, e daí eu fui para o campo, comecei a treinar ao lado da Elizabeth Gomes, que já era um fenômeno já da nossa equipe, e daí a técnica viu que eu tinha boa coordenação com os braços, aonde me trouxeram de volta para o Eduardo Leonel, que é o meu técnico, aonde eu comecei a fazer teste em corridas em cadeira de rodas. Eu sou amputada, daria para correr em pé, porém, como eu tinha pouco tempo de lesão, e a minha amputação ela ficou um pontinho de um osso para fora, eu teria que fazer uma uniformização no coto, aí onde eu fui apresentada a cadeira de rodas, onde eu comecei a praticar o esporte, então hoje eu sou corredora em cadeira de rodas, eu sou maratonista, faço dos 100 metros a 42, o meu específico é o 42, não gosto muito de explosão, mas a gente o faz, sou campeã da Maratona de Sevilha, Los Angeles, vice-campeã da Maratona de Dubai, tetracampeã da São Silvestre, dentre outras, e agora eu vou deixar um pouquinho para a Beth. Continua falando. Ela é a menina sorriso. Bom, uma boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui na cidade de Registro, contando um pouquinho de nossa história, nossa caminhada pelo, caminhada não, eu sou tocada e ela é caminhada, pelo esporte paralímpico, eu sou Bete Gomes, conhecida no esporte como Bete Gomes, tenho 59 anos, acabei de completar agora dia 16. Bom, a minha carreira se deu início, ainda como, quando adolescente, aos 14 anos, ainda não estava com a deficiência, eu comecei jogando vôlei, e o vôlei sempre foi a minha vida, né? O vôlei eu iniciei, joguei pela minha cidade, pela Guarda Municipal de Santos, do qual eu fui funcionária de carreira, e aos 27 anos, eu fui acometida pela esclerose múltipla. É uma doença autoimune que ataca o seu próprio organismo, e é onde eu fiquei paraplégica, né? Aos 27 anos, isso em 1993. E, assim, eu pensei que a minha vida tinha acabado, que eu não podia mais nada, não podia ter o esporte na minha vida, a minha profissão de carreira, e passou-se dois anos e meio, em 96, eu fui apresentada para o esporte paralímpico, onde eu digo sempre que o motorista de ônibus foi o meu anjo, né? Quando me direcionou ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Santos, o CONDEF, para tirar uma carteirinha de ônibus. E eu estava revoltada, porque eu não aceitava a deficiência, e lá fui eu tirar essa carteirinha, que ele falou, assim, você não precisa pagar mais passagem. Tá bom, fui lá, chegando no Conselho Municipal, me deparei com dois cadeirantes, né? O Luciano Marques e a Sélia Saldanha. E, quando eles me viram, falaram, nossa, olha a chumbada, eu já quis matar cada um deles, porque chumbada, eu falei, eu não estou bêbada para estar chumbada, aí ele, não, é o modo carinhoso que a gente trata as pessoas, né? Com alguma deficiência, vamos jogar basquete. Eu falei, não posso. Se eu não posso jogar vôlei, eu não posso jogar basquete. Aí ele falou, não, basquete é na cadeira de roda, uma cadeira própria, tá bom, você vai. Aí me deram o endereço, que era no Rebouças, eu falei, tá bom, eu vou. Você foi? Nem eu, não quis nem saber. Chegou na próxima semana, eu fiquei com aquilo na cabeça, que esporte será esse? E fui ao ginásio do Rebouças, aonde eu encerrei a minha carreira como jogadora de vôlei, naquele ginásio em Santos, não sei se algum de vocês conhece o Rebouças. E, quando eu me deparei, olhando para a quadra, eu me vi dentro da quadra, dando cinco saques diretos, sendo tetracampeã de vôlei. E aquilo ali eu queria sair correndo, porque eu não queria entrar, porque passou todo esse filme na minha cabeça, quando eu era jogadora. Mas eu falo que teve um anjo que fez com que eu ficasse dentro daquele ginásio e conhecesse o esporte adaptado, o basquete sobre rodas. E eu adentrei dentro da quadra, tomei a iniciativa e a coragem. E, quando eu entrei, os técnicos de basquete sobre rodas me receberam com o maior carinho e já me colocaram na cadeira de rodas para jogar basquete. Eu falei, nossa, eu nunca joguei basquete, eu odeio basquete. E, nisso, eu caí para a quadra. E comecei a treinar. Com dois meses, eu fui para o primeiro campeonato paulista, onde eu jogava na equipe masculina, porque Santos não tinha a equipe feminina, então podia jogar o misto. E eu fui titular desse campeonato São José do Rio Preto, e é onde eu comecei a me destacar no esporte paralímpico. Daí, eu já fui contratada por São Paulo, onde tinha as equipes de basquete, feminina. E, noventa e seis, noventa e sete, eu já fui para a seleção brasileira de basquete sobre rodas, aonde eu tive, né, a grande glória de ter iniciado na seleção brasileira, aonde fui para as Paralimpíadas de Pequim, 2008, vários mundiais, para pan-americanos pelo basquete. E, como eu sempre digo, em dois mil, eu, junto com o basquete, eu comecei também a fazer provas de pista. Eu corria na cadeira de rodas, como a Vanessa corre. Me consagrei hexacampeã dos dez quilômetros das tribunas, só que eu só fazia até os dez quilômetros. Quarenta e dois, não. Fui recordista brasileira, dos cem, duzentos e quatrocentos metros. E, depois, eu parei, quando eu tive as minhas mãos, né, afetadas pela esclerose múltipla, em garra, eu não conseguia mais correr. E, nisso, eu, né, eu falei, bom, agora eu só vou continuar no basquete. Mas, em 2010, eu já estava treinando as provas de campo, lançamento de discos, só para cumprir nos Jogos Abertos e Regionais, para trazer ponto para a cidade. E comecei a gostar e trazer resultados. Aí eu falei, caramba, o que eu faço? O coordenador do Comitê Paralímpico Brasileiro, professor Ciro Winkler, falou assim, ele me chama de Galega Galega, você tem que optar. Ou basquete, ou atletismo, porque duas modalidades nas Paralimpíadas, você não pode. Eu falei, tá bom. Então, eu pensei, bom, eu já fiz tudo o que eu quis no basquete. Conquistei tudo, a seleção brasileira, vários títulos, agora eu quero a seleção brasileira de atletismo. Isso, em 2010, eu me despedi, o meu último campeonato, o meu último mundial de basquete, em Birgman, na Inglaterra. E foi onde eu me despedi das quadras, deixando um legado para aquelas que estavam vindo, aqueles jovens também ingressando na seleção, eu me despedi e falei, bom, agora eu quero a seleção de atletismo. E no ano seguinte, 2011, eu já fui convocada para o meu primeiro Jogos Parapan-americanos, de Guadalajara, pelo atletismo, no lançamento de disco, arremesso de peso. E aí a minha história, foi se concluindo, os títulos foram vindo, e a seleção onde eu estou até hoje, me tornei bicampeã mundial, no lançamento de disco, arremesso de peso, sou tricampeã dos Jogos Parapan-americanos, me consagrei agora no Chile, em Santiago, campeã paralímpica das Paralimpíadas de Tóquio, onde eu tive o privilégio de estar junto, nós estávamos juntos nas Paralimpíadas de Tóquio, a minha filha do coração, que o esporte me deu vários filhos, dos quais eu não tive, mas o esporte me deu. Vários filhos, como a Dani. Então, eu sou muito privilegiada. e agora eu já estou classificada para os Jogos Paralímpicos de Paris, e o Mundial de Kobe, que vai ser no Japão, em maio. Então, eu acho que... Eu acho que quando a gente tem aquela perseverança, você quer, você vai atrás dos seus objetivos, você conquista. Porque a única pessoa que pode querer, que pode ir atrás e conquistar, é você. Basta querer. Você querendo, você conquista. Eu acreditei. E eu fui atrás dos meus objetivos, seja ele qual for. Pode ser um esporte, uma profissão, uma carreira. Se você acreditar e ir atrás, você consegue. Então, eu digo sempre, o esporte salva a vida, o esporte tira as crianças, os adolescentes, até os adultos da rua, aqueles que já não acreditam mais em seus potenciais. Então, o esporte é tudo. Tudo que você faz com garra e determinação. E hoje eu digo que o esporte me fez renascer. No momento que eu pensava que eu não podia mais nada na minha vida. Porque eu tenho uma patologia, que é a esclerose múltipla. É uma doença autoimune, desmenilizante. Porque hoje eu estou falando, hoje eu estou conversando, eu estou rodando minha cadeira. mas amanhã, eu não sei se eu vou conseguir acordar, enxergar ou falar. Então, eu vivo a cada dia. A cada dia, as minhas conquistas são muito importantes para mim. É o ar que eu respiro. Então, eu sempre digo, sempre gratidão à minha equipe, à Fast Wheels, que eu tenho o privilégio também de ser madrinha da Fast Wheels Kids, daqueles adolescentes, jovens que estão iniciando. A minha treinadora, que eu falo que é o anjo da minha vida, a minha salvação. Ela que me dá combustíveis todos os dias para eu acreditar que eu posso. Eu posso. Com isso, eu não desacredito. Por mais que a esclerose múltipla queira me vencer, eu nunca vou deixar ela me vencer. Eu sempre vou estar vencendo. E sempre respeitando. Porque quando a gente é acometida por algum surto da esclerose, a gente tem que aquietar um pouquinho e acreditar. Então, é isso. Um pouquinho da minha história. E assim, eu pretendo deixar um legado por onde eu passo para tantas pessoas acreditarem. Acredite, você pode tudo. Tudo o que você quiser. É isso. Um pouquinho da minha história. A gente ouvindo assim, vocês falarem sobre as competições e como vocês se deram no esporte, parece que o esporte escolheu vocês. E assim como a Vanessa, você falou das suas preferências, por que hoje estão nessas modalidades que vocês escolheram. E assim, acho que interessa a gente ter um pouquinho do entendimento de como funcionam essas modalidades. A gente está falando com a Vanessa, T54, tem as classificações, não basta só ser uma atleta de cadeira de rodas, que compete a corrida, seja de curta ou longa distância, os arremessos e lançamentos. Acho que seria interessante a gente passar um pouquinho para o público como funcionam essas classificações para o entendimento, até mesmo porque são diversas as deficiências e diversas situações vinculadas a essas deficiências. O que vocês acham de passar um pouquinho para a gente esse conhecimento? Vou passar um pouquinho do conhecimento da cadeira de rodas. No comitê existe classificações funcionais, então, na pista é a letra T, no campo é a letra F, e na cadeira de rodas a classificação é do T51 ao T54. T54, que é a minha classe, é aquelas que não têm comprometimento do tronco para cima, então, o tronco para cima é todo preservado, então, eu posso competir com os lesados medulares, aqueles que também só estão preservados do tronco para cima. Tronco para baixo, que não é preservado, o tronco que eles não conseguem ficar levantado assim, aí é o T54, T53, então, vai baixando por lesão, o tetra é T52, T51, então, sempre tem aquela classificação, então, amputados podem estar participando da corrida em cadeira de rodas com os lesados medulares. A gente acaba não tendo, alguns falam que a gente tem vantagem o amputado, porque simplesmente a lesão é na perna, mas eu, como corro maratonas, eu acabo sofrendo um pouco mais, porque a gente fica com a perna dobrada, então, eu sinto muita cãibra, então, eu tenho que aguentar a dor até o final, então, a gente acaba perdendo, né, nessa, porque eu sinto dor, eles já não sentem, porque daqui para baixo eles não mexem, então, eu tenho uma perna funcional, então, acaba o meu técnico tendo que fazer, eu acabo não treinando perna para ganhar músculo, para ganhar nada, tipo, meio que minha perna, ela tem que atrofiar um pouco para poder eu não sentir tanta dor, então, acaba que depois, para o alto rendimento, eu tenho que fazer isso, deixar a perna atrofiar, eu simplesmente só ando, mas se fosse pelo meu treinador, eu andava de cadeira de rodas, para literalmente não mexer minhas pernas, que é para poder não ter essa funcionabilidade na perna para não ter cãibras, então, a gente acaba tendo que fazer mais alongamento, acaba tendo que acostumar com a dor durante a prova, então, quando eu pego prova que o asfalto é cheio de buraco, começa a tripidar muito, é onde literalmente eu vou sentir mais dor, então, teve uma maratona de São Paulo que eu fui fazer, que literalmente eu fui retirada pelos médicos, porque eu não conseguia sair de dentro da cadeira, porque eu tive tanto cãibra nas pernas como cãibra abdominal, então, literalmente, eu paralisei e eu não conseguia sair, então, eles teve que me tirar e depois começarem a fazer massagem para ver que se voltava, mas, é um pouquinho aí da cadeira, a Beth vai falar sobre a classificação dela, então, no comitê, cada deficiência tem a sua classificação, então, você acaba competindo por igual. E só um adendo, a perna que ela fala que fica, ela fica sentada em cima da perna, essa perna dela, a cadeira de corrida, essa perna vem por dentro e ela fica sentada em cima, então, por isso que dá essa cãibra, né, porque ela tem sensibilidade nas pernas, então, por isso que dá tudo isso, por isso que tem que atrofiar. É bonzinho o treinador dela? Eu não gosto, porque eu queria treinar a perna, eu queria ser igual a Graciane, o bumbum lá em cima, mas, para o esporte, eu não posso. Então, eu vou falar um pouquinho da minha classificação, a classificação de campo, né, que é a classe F, é F de field, né, de campo e a classe T é track, né, é pista. Então, as classes dos atletas cadeirantes, né, de campo é do F51 ao F57. O que é o F57? O F57 são pessoas amputadas que competem na cadeira, que não tem também nenhum comprometimento em membros superiores, né, tronco, tem tudo preservado, então, eles vão competir com a classe F57 por igual, então, é igualdade, né, não vai pegar um F57 e colocar com a minha classe, que eu já vou explicar, porque eu vou ter desvantagem. Então, a 55, a 56 é uma classe também que tem membros preservados superiores, alguma atrofia da cintura para baixo, ainda é funcional. A 55 é uma classe também de pessoas com paraplegia, né, da cintura para baixo, mas também tem a parte superior preservada, vai competir, que pode juntar a classe 55 com a classe 56, que estão dentro, né, quase da igualdade em movimentos. A classe F54 já tem mais um comprometimento, pode ter algum comprometimento de mão, paraplegia, algum descontrole de tronco, então, esses podem competir na classe F54, que às vezes junta com a classe F55. E a classe de F51, 52 e F53 são a classe com maior comprometimento, menor classe F51, 52, 53, maior comprometimento. A classe 56, 55 para cima até 57, menos comprometimento. Então, na minha classe, eu compito com a classe F51, 52, 53, porque são classes com maior comprometimento de tronco, sem controle de tronco, porque se eu cair para frente, eu não volto, eu vou para o chão. Então, eu tenho as mãos em garras e sou o maior comprometimento de deficiência, por isso que se eu for competir com a 57, eu vou ter desvantagem. Então, é direcionado para ter igualdade para todas as deficiências, por isso que tem essas classes para que você compita por igual. Ah, e lembrando, na cadeira de rodas também tem a classe T34, que é paralisia cerebral. As pessoas que têm paralisia cerebral, tem ataxia, que não conseguem ter controle, as mãos, então, eles competem com a classe de 33, 34, 32, 33, 34, que são as classes que são iguais, quase, com comprometimentos de paralisia cerebral. já que o nosso bate-papo é uma resenha e não tem protocolo, o Iri, dá um tchauzinho para a Beth, que ela queria te conhecer. Oi, o Iri. Aquele é o Iri. A Andreia mandou um grande beijo para você. Vocês falaram dessa questão da adaptação, e antes da gente começar aqui essa resenha, a gente estava falando do calor e tudo mais, e vocês rodaram o mundo todo competindo, mundo afora, e a gente sabe, tem as diferenças de temperatura, tem até as diferenças do ar mesmo, ar mais rarefeito, menos rarefeito, e aí a Vanessa citou essa adaptação que ela tem que fazer por conta de sentar em cima das pernas e diminuir a circulação. Eu acho que é legal a gente também ter um pouquinho de ideia de como é o mundo afora das competições, porque a gente vive aqui no Brasil e já estamos tratando aqui do calor da praia com o calor de registro que é diferente do calor, e aí no mundo, e na competição, como é que é? Uma competição que tem a acontecer em Dubai, por exemplo, tem que ser à noite, porque ninguém suporta o calor. Verdade. E aí como é que funciona tudo isso para vocês? Vai, fala. Gente, não tem uma ordem tá? Fiquem à vontade. Então, as competições, né, que nós vamos competir a mundo afora, né, praticamente a gente viaja quase que o ano todo, né, em competições internacionais, então, que nem em Dubai você citou, nossa, é um calor, e assim, nós das provas de campo e também a prova de pista, treinamos fazendo os treinamentos na pista, naquele calor, que às vezes é insuportável, mas você está lá treinando, se hidratando, lógico, né, um dos calores piores que eu peguei na minha vida como atleta, né, foi em... Dubai não, foi em Doha. Nossa, ali estava quase 50 graus, nós saímos de manhã do hotel para ir treinar, era um sol, era um sol não, acho que era 10 sols para cada um, era um calor, um calor, um calor... Bete, o pessoal está na sala, no fundo, está falando que é igual registro. Olha, acho que é pior lá em Doha, no Qatar. Era um sol que você não aguentava ficar, era tão quente, mas tão quente que você tomava água, 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 não dava vencimento. Então, assim, lógico que nós tínhamos todo o respaldo do Comitê Paralímpico Brasileiro, a equipe multidisciplinar que acompanha em todas as viagens, mas, assim, é ao extremo, né? Uma hora você pega um calor terrível e a hora você pega aquele frio também que, às vezes, não dá nem para treinar, porque de tanto frio, a Vanessa, acha que já pegou bastante frio, né? Já peguei zero grau com sensação térmica de menos quatro. Nevando, chovendo para correr a maratona. Foi a pior sensação do mundo. Então, é terrível, né? Mas, nada que nos impeça de querer, né? Dali é para competir, é para buscar seus ideais, mas, assim, é... É o tempo, né? Então, a gente tem que se adequar. Então, é um pouquinho, né? É... A gente sai do extremo do calor para o extremo do frio. Eu pego muito frio por causa da maratona, né? Que, geralmente, quando eu vou para os Estados Unidos, lá está frio. Foi o pior que eu peguei, que foi em 2018. Na maratona de Boston, o tempo, literalmente, ele mudou. Então, um dia antes, começou a nevar. Eu até fiz a brincadeira que eu pensei que eu estava indo para a prova de verão, eu fui para o pé de inverno. No outro dia, quando a gente levantou, porque lá a gente tem que acordar três horas da manhã, quatro horas, pegar o ônibus e ir embora para a largada, porque é longe do hotel onde a gente fica. Então, quando chegou lá, muitos atletas desistiram na hora mesmo de... Quando foi para a largada, já desistiram, não quiseram participar da competição, porque estava zero grau, sensação de menos quatro, estava nevando e chovendo. E a gente acaba... No Brasil, a gente não estava preparado para pegar essa temperatura. Então, a gente, na cadeira de rodas, quando está chovendo, a gente utiliza uma cola para passar no aro para poder dar o grip da borracha na luva para poder a gente correr. É diferente a roda, mas é quase uma roda assim. Isso. E aí a cola para... E a gente não sabia que a nossa cola, a gente usa a cola de handball, a gente não sabia que a nossa cola não aguentava essa temperatura. Então, automaticamente, quando a gente saiu da escola onde a gente estava, que a gente foi para a largada, a nossa cola, ela empedrou, virou pedra e não servia mais para nada. E a gente ficou desesperado do que a gente vai fazer agora. E como brasileiro, começou uma música lá, nós começamos a dançar para poder esquentar, tacar a cola uma na outra, porque não adiantava demais nada. Mas o brasileiro não desiste, então muitos americanos da Austrália desistiram da prova e o brasileiro foi. Mas eu falo que ali foi a pior sensação do mundo que eu tive. No meio da prova, eu chorei, eu pedia para Deus para deixar eu terminar a prova, porque eu tinha gastado tanto para ir para lá e eu queria trazer pelo menos a medalha. Então, tipo, ali eu falo que a sensação melhor que eu tive é até engraçada, porque foi quando eu fiz xixi durante a prova e foi onde esquentou um pouquinho, porque depois esfriou tudo de volta. E, tipo, a chegada parecia, era a chegada de guerra, porque eram umas tendas e todo mundo arrancando a nossa roupa e colocando o cobertor térmico, porque estava muito frio. Eu tremia tanto que até minha cadeira tremia junto. e daí eles vieram oferecer, eu queria café, mas não tinha lá, eles vieram oferecer sopa. E eu pensei, né, eu quero a sopa, né, eu pensei que era a sopa igual do Brasil. Quando chegou, era água quente com caldo quinó, e foi o que teve para tomar para poder esquentar. Mas a gente passou alguns perrengues lá fora. Mas eu sou muito grata ao esporte, porque nunca que eu imaginei eu saindo do Brasil, eu conhecendo o mundo. Eu que só, eu era garçonete, só tinha ido daqui para a Bahia, que é onde a minha família mora, e conhecendo, hoje eu já conheço oito países. Então, o esporte, ele me deu a liberdade de conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares, e também de fazer, de me formar, né, na faculdade. Eu fiz educação física, sou formada em bacharel. Então, o esporte já me deu muitas oportunidades, e eu só tenho a agradecer a Deus. Lembrando, então, fica a dica, né, se for fazer xixi na maratona, não faça nos primeiros dez quilômetros, porque lá no final vai estar gelado. Pô, e quando... No frio, é o que tem que fazer, porque era o único momento que esquentava. Mas, depois disso, eu nunca mais fiz, não. O clima interfere mais, por exemplo, no seu caso, o frio, né, mas vamos colocar assim, chuva, qual o clima que interfere mais para cada uma das modalidades? Para a cadeira, a chuva atrapalha muito. A gente ia correr. Os arremessos e lançamentos também? Sim, é, nos lançamentos e arremessos, principalmente no lançamento de disco, com chuva, o disco escorrega da sua mão, ele não adere, né, na hora que você vai lançar. Então, tanto peso também. Então, a chuva é muito prejudicial para o lançador, né? Eu já competi embaixo de chuva, e, assim, é terrível, ainda mais, assim, eu que tenho a mão em garra, porque a minha pegada no disco, antes, eu pegava no disco, apoiava o disco na mão quando meus dedos eram sem ser em garra, eu lançava. Agora, não, ele só encaixa aqui, e eu tenho que fazer todo o movimento para lançar ele, né? Porque eu não tenho mais o gatilho que dá o final do disco para ele girar. Então, com a chuva, é muito ruim, mas, mesmo assim, eu digo que lá em Tóquio, né, no dia da minha prova, eu fui a última atleta nas Paralimpíadas a lançar o disco, né? Todas as atletas lançaram, e, naquele momento, começou a chover, 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 chover. Falei, ferrou agora. Eu sou a última, mas chovendo, e vai acontecer alguma coisa, mas, naquele momento, quis Deus, que estiou, né? A chuva, e, já no meu primeiro lançamento, eu bati o recorde mundial, e peguei a medalha, né? Já era a minha medalha de ouro, dos jogos, e eu podia já ter abandonado, né? A prova, já o ouro era meu mesmo, mas, eu falei, eu não esperei durante quatro anos para vir para Tóquio, porque, antes de Tóquio, teve Rio 2016, e eu já estava classificada para os jogos do Rio, né, no lançamento, no arremesso de peso, e, por uma fatalidade, eu passei por uma reclassificação, um evento teste no Rio, em maio, e, como a minha patologia, ela é evolutiva, tem que passar, porque ela só tem a piorar, ou estacionar, melhor a não tem, e a classificadora, era uma australiana, que fez a reclassificação da minha classe, de F54, para F55, aí o comitê entrou, brigou, mas ela entendeu que não, que eu era essa classe, que eu tinha os movimentos dos quais eu não tinha, e me tirou, né, dos Jogos Paralímpicos, eu era já a chance de medalha para o Brasil, e, se tivesse, e era no lançamento de disco, né, na F55, é uma classe, né, com menos comprometimento, e o índice era aquele índice lá em cima, para você poder ir, porque, se tivesse o peso, eu era ainda medalhista dos Jogos nessa classe que me colocaram, então, assim, foi frustrante, eu quase entrei em depressão, porque, né, eu já estava com as rodas dentro do, em casa, no Rio, buscando, então, sonho sonhado no atletismo, né, competi a minha segunda Paralimpíadas, e veio essa bendita, né, e me tirou dos Jogos, né, então, aí, quando eu cheguei, né, em Tóquio, esperei quatro anos, aí, Deus quis que eu fosse muito mais longe, né, buscar essa medalha que foi em Tóquio, aí, eu falei, bom, eu não vou deixar um lançamento só, e sair da prova, aí, eu fui para os seis lançamentos, aonde, né, eu me consagrei campeã paralímpica, então, eu, como nós estávamos falando da chuva, ela atrapalha, sim, tanto como eles, cadeirantes, em pista e em rua, quanto nós, os atletas, na prova de campo. Lembrando que, nessa competição, a Beth bateu o recorde duas vezes, no próximo lançamento, ela quebrou o recorde de novo, que já era dela. E hoje, eu tenho, sou da arquitetora de 40 recordes mundiais de 2018 até os dias de hoje. Bacana, muito bacana. E eu estava lá assistindo, lembro, vocês colocam a toalhinha na cabeça, tiram a toalhinha na cabeça por causa da chuva, e aí, quando chegou o momento dos lançamentos, vocês tiraram, foram lá para a pista, foi bem bacana. Você citou, e aí, a gente está chegando no nosso tempo, antes de abrir para as perguntas, e você citou duas vezes, por duas vezes, o comitê, que a gente entende a importância do comitê paralímpico, e aí a gente vai trazer agora um assunto um pouquinho mais sério, dentro de uma seara que nós estávamos até conversando antes de iniciar o bate-papo, que é essa representatividade dos atletas paralímpicos, não desmerecendo, mas em detrimento os atletas olímpicos, com e sem deficiência. falando dessa forma, os atletas paralímpicos, os atletas com deficiência, sempre trazem muito mais medalhas, salvo engano, aquela matéria que eu falei para você, que eu li da Forbes, tinham, acho que, mais de 100 atletas a mais paralímpicos, olímpicos, e mesmo assim, vocês trouxeram muito mais medalhas com 100 atletas a menos, e a gente não percebe essa reverberação na mídia, a gente não percebe essa reverberação em nós. As pessoas vão, acompanham as Olimpíadas, se dedicam, se reúnem, as mídias publicam, externalizam tudo o que acontece para as Olimpíadas, mas quando chega no momento paralímpico, parece que é um outro momento, não tem o mesmo brilho, parece que não tem o mesmo brilho, a mesma importância, e o comitê faz um trabalho muito importante por conta de várias políticas públicas para que vocês consigam ter mais acesso de forma financeira mesmo. Mas eu não acho que seja só isso o porquê de tantas medalhas. Olha, eu digo que a gente agarra, a gente vai, treina, e assim, a gente vamos colocar o parâmetro de rendas, entre o atleta paralímpico e o atleta olímpico. Você pode colocar um atleta olímpico aqui e um paralímpico aqui. Esse olímpico, ele tem um mundo de recursos, de patrocínios. Por que que não traz medalha? O paralímpico aqui tem a sua bolsa atleta, a sua, pelo Estado do Estado, sua bolsa do Estado, governo federal, e às vezes não tem nenhum patrocínio das empresas privadas. Por que que eles vão, se dedicam e trazem? Isso eu não entendo porque seria o quê? O contrário, eles trazerem muito mais medalhas, porque eles ganham muito, muito, muito mais do que nós para treinar, para trazer, e nós vamos lá, fazemos os nossos, treinamos e conquistamos tantas medalhas. Eu acho que não é porque nós estamos nas condições diferentes, nós somos PCD e eles são os olímpicos ditos os normais. Então, eu acho que, às vezes, eu até penso, poxa vida, será porque eles estão ali só pelo dinheiro? Porque não estão trazendo resultado, mas estão ganhando. É cômodo. Eu estou ganhando? para que eu vou me esforçar? Nós não, mesmo não ganhando o tanto que os olímpicos ganham, nós estamos lá, preservando, treinando, buscando, suando a camisa, suando o símbolo que vai aqui do Brasil. Então, é uma coisa assim, muito descreprante, então, às vezes, eu fico até sem explicações. pode se posicionar. Eu vou mais falar da mídia, porque a mídia, literalmente, nos canais abertos, só mostra os olímpicos. Muito, muito difícil eles mostrar o paralímpico. E, quando mostra, é só um relance de alguém que ganhou uma medalha só e acabou. Eles não mostram. Então, acaba que as pessoas, elas não conhecem muito sobre o esporte paralímpico. Eu me tornei deficiente, em 2014, e foi ali que eu conheci o esporte. Eu não sabia que existia esporte para pessoa com deficiência. E foi após eu me tornar que eu conheci. Então, falta um pouquinho da mídia de mostrar mais sobre o esporte paralímpico, das pessoas querer também conhecer o esporte. o comitê, o comitê paralímpico, se você for lá, você vai ver todos os tipos de deficiência, vai ver que ninguém ali é coitadinho, está todo mundo ali se esforçando, alegre com a vida que vive, porque as pessoas, as pessoas, elas conseguem se adaptar a tudo que vem, só basta querer. Qualquer obstáculo, você vai vencer, mas se você quiser, você correr atrás. mais. Então, eu acho que falta um pouco da mídia de mostrar, não só nos canais fechados, porque muita gente não tem essa possibilidade de ter um canal fechado para poder assistir, então, acaba assistindo no canal aberto, então, da mídia mostrar e das pessoas também correr atrás de informações e saber que ali tem esporte para pessoa com deficiência. e, tipo, as empresas, as empresas acabam indo só mais procurar os atletas olímpicos, porque eles são mostrados na mídia, então, a empresa, ela quer que você mostre o produto, então, se o paralímpico não tiver essa visibilidade, é muito difícil da gente conseguir apoios, então, eu acho que mais é isso, é das pessoas correrem atrás, querer consumir mais esse produto, que é o esporte paralímpico, que é ver cada um, eu não falo que o paratleta é pessoa com deficiência, é superação, porque superação todos nós vencemos a partir do momento que a gente levanta da cama, então, a gente PCD, a gente é pessoas normais, a gente apenas se adapta com aquela deficiência que a gente tem, então, é das pessoas querem mesmo consumir isso. Isso mesmo, nada de capacitismo, né? E é isso, gente, eu quero encerrar com essa frase dessa meia-culpa, que também é nossa, ela, indiretamente, parafraseou o Tiago Leifer quando perguntaram para ele por que que se consumia muito, por que que se transmitia muito Corinthians, né? E ele falava, a gente transmite, a mídia transmite porque é o que se consome, então, quando nós passarmos a consumirmos o paratletismo, também a mídia vai querer expor cada vez mais, né? Então, acho que isso aí é um compromisso de todos nós. Parar um pouco, né? Só futebol, futebol que tem visibilidade, né? Tantos, né? Neymar's por aí, então... É isso, é isso. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem um tempinho ainda, uns 10 minutinhos para a pergunta, alguém tem pergunta? Sim? Não? Estão com vergonha? Deixa a vergonha em casa? Aqui é a inclusão. Falaram que a Vanessa tinha vergonha e falou para caramba aqui, ó. Não, mas eu tenho assim, estou suando aqui a mão. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Bete, tudo bom? Olá, tudo bem? A minha pergunta é em questão do apoio das prefeituras, das cidades que vocês moram ou para as cidades que vocês foram por conta do do paratretismo. Como é esse apoio que a prefeitura dá para vocês? Eu sei que lá em Santos, geralmente, eu vejo muito você pela televisão, tive o prazer de trabalhar com a sua sobrinha e já te conhecia antes de conhecer ela. e eu queria saber sobre esse apoio da prefeitura porque quando eu era mais novo eu era atleta de natação e tinha um nadador que ele era, hoje em dia ele é paraolímpico. Parrenberg, né? Hoje é o Gabriel Cristiano. Ah, o Gabriel. E ele teve que se mudar para São Paulo por conta da falta de apoio da prefeitura que não querem dar esse subsídio porque não é qualquer lugar que tem uma piscina adequada para treinar e tudo mais. Queria saber como é esse apoio da prefeitura de vocês. Então, a prefeitura de Santos, do qual, onde nós moramos, nós temos a FUPES, a Fundação Pró Esporte de Santos, que é um órgão coligado à prefeitura. Então, a FUPES, eu como a Vanessa, somos atletas da Fundação Pró Esporte de Santos, nós temos o adote da prefeitura, levamos o nome da prefeitura e da FUPES e lá nós temos um salário que é nos pago. Então, hoje, eles nos dão esse subsídio para que nós possamos ter alto rendimento tanto na nossa alimentação, nossos suplementos, equipamentos, não é aquele dinheirão, mas já vêm nos ajudar juntamente com os outros apoios que nós temos. Então, hoje, a prefeitura, eles nos apoiam, sim, nós temos todo ano renovação da FUPES, eu sou uma das primeiras atletas da FUPES a competir, a eles me adotarem, são 24 anos já como atleta da Fundação Pro Esporte de Santos, então, veio melhorando, lógico, a gente debatendo e eu como, eu digo, a mais velha, eu vou sempre em busca do melhor, não só para mim, como para os outros atletas, os para-atletas, então, hoje, está bem melhor, salários equiparados para cada atleta, a cada posição de atleta, em ranking, então, hoje, a gente, pode falar que a FUPES nos apoia, tanto na parte financeira, como na outras partes, tanto na equipe multidisciplinar, se precisar, tanto faculdade, então, hoje, nós estamos, assim, melhorando bastante. como a Beth falou, eu sou moradora da Praia Grande e eu sou da equipe de Santos, então, toda ajuda que eu tenho é lá de Santos, eu não via o esporte para pessoa com deficiência na Praia Grande, então, eu sou moradora de lá desde os meus 18 anos e, tipo, eu não via falar sobre esporte adaptado, eu fui descoberta pelo professor de Santos, que foi o que me levou para lá. Aí, Santos adotou, e eu ganhei uma filha. Voltada mesmo para essa questão de apoio, a gente sabe que é difícil, não é? O caso da Dani aconteceu aqui na Invanessa, a feitura não apoiou, Santos parece que gosta, não é? Santos levou. Ele forma um atleta, depois vêm outros e levam embora. E levam embora, não é? Mas, assim, hoje, o que vocês deixam de incentivo para os pais? Vamos assim, vamos voltar um pouco para a família, porque quando a família tem o deficiente em casa, eu acho que tem mais aceitação. O que vocês deixam de incentivo para as famílias? Como que eu posso levar o meu filho para o esporte? O que eu posso fazer? Vale a pena? Não vale a pena? Qual o caminho que vocês dão de exemplo para que as famílias não mostrem, mas incluam seus filhos no esporte? Vale a pena? É viável? Como posso fazer? Algo assim, pelo menos um alerta, porque, às vezes, os pais querem os filhos tanto para eles e não sabem que tem esse mundo lá fora que podem se descobrir, viajar, passear. Passa um pouquinho desse exemplo de vocês para as famílias. Então, eu sempre digo, primeiramente, a família, lógico, vai abraçar a sua criança com deficiência, seu adolescente e sempre vai querer ter aquela redoma em volta, proteger. Não, meu filho não vai para lá, porque, o que pode acontecer com ele? Mas, eu digo sempre que a família, sim, tem que apoiar, tem que procurar. Nas cidades onde moram não tem um esporte, vai no Google, coloca lá onde tem uma cidade mais próxima, um bairro para colocar o seu filho, mesmo que ele não se torne um atleta de alto rendimento, mas ele vai ter a sua vida diária de uma inclusão, fazendo uma atividade física e, daí em diante, pode se tornar, sim, um grande atleta, porque o deficiente não conhece. Eu tiro, por mim, eu já estava adulta e não sabia o que era o esporte paralímpico, e foi quando eu fui apresentada. Então, eu já, adulta, graças a Deus, a minha família me apoiou, me abraçou, hoje eu estou aqui com a minha irmã, com o meu cunhado, e, assim, perdi meus pais, perdi não, Deus quis eles lá em cima. Então, eles me apoiaram e me incentivaram, não é? E, então, eu digo sempre, a família, sim, tem que dar um incentivo, vai, meu filho, vamos lá, eu vou contigo, se é um adolescente, uma criança, e mesmo adulto. Então, eu digo sempre, vale a pena, porque dali, lógico, eu sempre digo, não é só o esporte, ah, vou colocar, não, o estudo vem caminhando junto, não é? Porque nós sabemos que a vida de atleta, quando chega o tempo, acaba, e ninguém mais lembra de você, se você não fez a sua vida, seu trabalho, não é? Para que você, lá na frente, possa ter um rendimento, ou uma aposentadoria, porque, infelizmente, nós sabemos que o esporte acaba um dia na nossa vida, e ninguém vai lembrar mais de você, não é? Então, sim, então, incentiva, estude, vá para o esporte, então, é isso, não é, Vanessa? É, que além do esporte, se a criança, o adolescente com deficiência, ele não virar, não ser o atleta de alto rendimento, você vai estar preparando ele para o mercado de trabalho, para a sociedade, para ele socializar com outras pessoas, porque, é muito bom você ter uma deficiência, você conversar com a pessoa que tem aquela mesma deficiência, que você vê que ela venceu, que ela consegue fazer, tipo, já vai ser um espelho muito grande para ele querer muito mais, então, é realmente é da família, apoiar da família, incentivar, levar, procurar um profissional de educação física, procurar a pessoa com, que tenha aquele jeito de lidar com aquela criança, com aquele adolescente, mas mostrar, mostrar o esporte, porque o esporte é uma ferramenta muito boa de socializar, de crescer, a criança crescer, porque, se você não preparar ela para o mundo, vai ser muito difícil, porque a gente não vai viver para o resto da vida, então, a criança, o adolescente, com ou sem deficiência, tem que estar preparado para o mundo, então, a pessoa, você incentivar é muito bom, e apoiar também, eu, com 24 anos, eu era uma pessoa dita normal, fiquei deficiente, e, eu mesmo, eu aceitei primeiro a minha deficiência, do que a minha mãe, a minha mãe, para ela, ela não queria de jeito nenhum, que amputasse a minha perna, então, eu mesmo que falava, porque, ali, eu já corria risco de vida, então, é a pessoa mesmo, ajudar aquela, a aceitar a deficiência, quando você aceita, a vida fica muito melhor. E hoje, já temos a inclusão, nas escolas, onde pode direcionar, as crianças, os adolescentes, com pessoas com deficiência, então, já ficou até mais fácil, porque, antes, nós, nas escolas, não tínhamos, o deficiente, ficava jogadinho ali no canto, enquanto as outras crianças, faziam educação física, e eles ficavam ali, sem ter o que fazer, então, com a nova inclusão, em escola, então, hoje, ficou muito mais fácil, poder inserir, a todos, não digo só as crianças, em mercado de trabalho, no esporte, então, ficou mais viável. Legal. Vamos para aquela parte, que vocês, iriam, fazer uma surpresinha para eles, que está só uma mochila aí atrás, antes que a gente esqueça disso, e acaba. Será que eu vou conseguir tirar? Não vou conseguir tirar. Eu tiro para você, e aí vocês, escolhe como vocês querem fazer. eu não podia esquecer, eu não podia esquecer, gente, porque eu também não vi, e também estou na expectativa. É, não deu para trazer todas, né? Senão, a gente tinha que alugar uma van, e eu ia ter que fazer um frete de um caminhão. É um frete. Nas maratonas, é troféu, então, é muito pesado, dá para trazer, não? Como que você quer fazer? O que vocês querem fazer? Vocês querem expor? Vocês... Essa é da Vanessa. Essa. Essa é da Vanessa. A gente vai colocando aqui, acho que vou pedir um pranchão daqui a pouco, porque vai faltar espaço. Essas duas são iguais. aqui foram as medalhas que eu ganhei. Eu ganhei três medalhas de bronze no Parapano-Americano do Chile, e agora em novembro, que a gente competiu. Cadê? A Bete ali está cheia de medalhas. Acho que eu perdi uma. Então, eu trouxe fora da caixinha, porque ia ficar muito volume. Bom, então, eu vou mostrar a primeira medalha, a tão sonhada medalha que eu fui muito longe de conquistar quando me tiraram dos Jogos do Rio de Janeiro, que foi a medalha de ouro dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A medalha... Eu digo sempre, eu não conquistei ela sozinha. Eu sempre digo que sempre do lado de um atleta tem seu treinador. Então, ela é merecedora também, porque ela fez com que eu fosse buscar essa medalha me acompanhando, me treinando. Então, é 50% meu e 50% dela que eu sempre digo. essa aqui foi agora recentemente, né, Jogos Parapanamericanos de Santiago do Chile, aonde... Eu vou contar uma historinha breve. Essa aqui foi no arremesso de peso, a medalha de ouro com recorde mundial. Foi recorde mundial? Foi, né? A Bete não entra em competição se não for para quebrar recorde mundial. Ela quebra em tudo. Foi a medalha de ouro, aonde eu competi com a classe acima da minha, na F54. Eu sou F53, eu competi, que juntou a classe, e mesmo assim, eu... Eu tirei, não, né? Deus me permitiu pegar o título da mexicana, né, que era a recordista da classe, né, F54, e eu peguei a medalha de ouro com a F53, com uma classe com mais comprometimento é a minha. E no lançamento de disco, a competição, eu fui a campeã, né, a medalhista de ouro, com recorde mundial também. Eu bati dois recordes mundiais também agora no Chile, só que não teve medalha, porque tinha dois, só eu e a mexicana na prova. Para eles darem a medalha, tinha que ter três atletas. E atleta dos Estados Unidos saiu dos jogos, não foi. Então, eu ganhei todos os índices, tudo, menos a medalha. Eu achei uma sacanagem eles fazerem isso. porque teve uma categoria de outra prova que só tinha, acho que, três, três atletas. Tinha que ter quatro para menos um, aí ganha a medalha de prata e bronze. Aí deram. Aí, já na minha prova, porque tinha dois, não deram. Mas, mesmo assim, a medalha é consequência, né? Então, eu tive a medalha de ouro no remesso de peso, e essa é a medalha de bronze que eu competi. É uma prova que eu não faço. Eu sou para cumprir e ponto para o país. É o lançamento de dado, onde eu também sou recordista mundial. Eu entrei para a prova buscando um quinto, quarto lugar e quis Deus que eu estava competindo com essa classe acima da minha e eu tirei a atleta do Chile, que era a favorita para a medalha de bronze na F55 e fui lá e conquistei a medalha de bronze no lançamento de disco e, assim, não sei se eu estava na melhor forma, ou no lançamento de dardo. O disco é tão... Ele não sai da minha cabeça. Então, foi o lançamento de dardo que é uma prova que eu falei, vou entrar só para cumprir a prova, mas eu conquistei a medalha de bronze. Depois eu fiquei até assim, falei, puxa vida, né? A menina dentro, né? Dos jogos, dentro de casa, no Chile, Chile, né? E não vai levar a medalha. Ela falou, mas eu não posso pegar minha medalha e entregar para ela, né? E ela não acreditava. E foi isso. Então, essas aqui são as medalhas recentes, né? Que eu conquistei. e por aí fora que tenho mais e mais medalhas. Se vocês quiserem me seguir no meu Instagram, vocês vão ver todas as minhas conquistas. É atletabetegomes com TH no final. Atletabetegomes arroba arroba atletabetegomes oficial. É no Instagram, lá vocês vão ver um pouquinho da minha história, das minhas conquistas. É isso. E aproveitando, me sigam também. Vanessa Cris, ponto oficial. E desde já também eu peço que vocês fiquem na torcida. É dia 31. Eu viajo para a Charja, que é do ladinho de Dubai. A gente está aí na correria em busca do índice. A Beth já tem, mas eu estou correndo atrás do meu índice para ir para Paris. Então, a gente tem até junho para conseguir. E agora eu estou fazendo essa viagem e espero voltar com bastante resultados. Já vai voltar com índice. Amém! Mas, desde já, já peço aí a torcida de todos e que vocês possam estar acompanhando mais o Esporte Paralímpico. Repete a data, dia? Eu viajo dia 31. A competição lá começa dia 4 de fevereiro. Dia 4, 5, 6... Aí, pessoal, vamos acompanhar, então. Vamos torcer. Gente, primeiramente, obrigado. Parabéns. Como eu falei no começo da nossa conversa, é uma honra. É um momento maravilhoso para nós, não só do Sesc, mas para Regis, para o Vado Ribeira, receber grandes atletas como vocês, que se dedicam e saem, vão ali, jogar um dardo e bater o recorde. É assim? É muito legal. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E uma salva de palmas para essas meninas maravilhosas. Gratidão. E reserva um tempinho. Eu queria agradecer ao Sesc, à cidade de Registro, que nos recebeu muito bem, a todos vocês que estão aqui presentes, que vieram nos prestigiar. Muita gratidão. Espero que possamos deixar um pouquinho da nossa inspiração para vocês. Que esse ano de 2024 seja repleto de realizações na vida de vocês. E eu sempre digo que nos meus finais de palestras eu sempre falo a esclerose múltipla ela é minha amiga, ela caminha do meu lado, mas ela nunca vai estar me vencendo. Eu sempre vou estar vencendo-a. E basta acreditar. Acredite em vocês. A única pessoa que pode acreditar em você é você mesmo. acredite. Vá em busca dos seus sonhos. Gratidão. Eu só quero agradecer a todos pela presença. Muito obrigada por receber a gente tão bem. Foi a primeira vez que eu estive aqui em registro. Vou voltar mais vezes. A Dani sempre me convidou, mas sempre não dava estar em viagem. Mas gostei muito. Muito obrigada. E como a Beth falou, corram sempre atrás do sonho de vocês, porque vai valer muita pena. Pode ser difícil demorar um pouquinho, mas quando conseguir vai valer a pena. E nunca desista dos seus sonhos, porque vocês podem conquistar o mundo afora como a gente está fazendo aí. Obrigada. Obrigada.